Este é um momento profético, aqui é liberada uma palavra, você deve recebê-la, ore, fale e viva o melhor de Deus para a sua vida. Olá gente linda, meu irmão, minha irmã, que especial estar aqui com você nesse tempo aqui de preparação para a nossa Iaconfones 2024. Eu espero que você esteja aproveitando aqui todas as ministrações que já foram feitas, as que ainda serão, e que isso te fortaleça, edifique a sua vida e cumpra o propósito, que é estar em uma fase de preparação de fato para aquilo que Deus tem para realizar durante essa conferência. Eu já quero te desafiar aqui, te provocar a você calibrar o seu expectativômetro. E se você não sabe o que é isso, o expectativômetro é um instrumento que nós temos aqui instalado no nosso coração que calibra a nossa expectativa. Eleve a sua expectativa no nível máximo, porque eu tenho absoluta certeza que Deus vai te surpreender com aquilo que Ele vai realizar na sua vida durante a conferência, mas Ele realiza na nossa vida para que depois Ele possa realizar através da nossa vida, na vida de pessoas que Ele quer alcançar por meio do nosso ministério, do nosso chamado, do nosso engajamento na grande comissão de ir e pregar o Evangelho, de sermos testemunhas de Jesus, de sermos seus imitadores em todo o tempo. Nós estamos, nesse ano, com um tema que é a reconstrução. O tema da Iacomforis é reinício, reestarte. E o livro que está nos servindo de base para a reconstrução é o livro de Neemias, quando na reconstrução dos muros de Jerusalém. E eu penso que tem uma trilha estabelecida ali nos quatro primeiros versículos desse livro que nos ajuda também a seguir nessa preparação aqui para a Iacomforis. E eu peço que você abra o seu coração para aquilo que o Espírito quer te comunicar aqui através dessa reflexão. Eu vou fazer aqui um pequeno pano de fundo, um pequeno arcabouço acerca dessa história. Está todo mundo muito versado nela, mas eu acho que vale a pena nós resgatarmos aqui, mais uma vez, o contexto aqui, um pouquinho da história de Neemias. Neemias, ele não estava em Jerusalém. Ele era copeiro do rei da Persa, Ataxerxes. E ele recebe alguns compatriotas ali. E, imediatamente, ele pergunta a eles como está a situação daqueles que não foram para o exílio babilônico e permaneceram em Jerusalém. Ele recebe a notícia de que a situação era caótica, que os muros da cidade estavam derrubados. E, imediatamente, ele fica contungido com essa situação e ora a Deus. E a postura dele fica tão evidente que ele está passando por um sofrimento que o próprio rei a quem ele servia percebe que ele está triste. Inclusive, ele se coloca numa situação de risco ali porque não era permitido se apresentar numa postura diferente de que numa postura ereta, alegre, diante da presença do rei. Mas eu tenho para mim que ele tinha um relacionamento diferenciado ali com o rei a quem ele servia. E o rei se importou com a condição dele naquele momento a ponto de perguntar por que ele estava com o semblante abatido. Diante da notícia, ele coloca toda a situação que estava acontecendo ali. O rei fica compungido com essa situação. O autoriza a ir visitar a sua terra. Mais do que isso, dá a ele recursos para que a missão dele seja cumprida ali de ajuda aos seus compatriotas de reerguer o muro. E Deus usa Neemias ali numa missão que vai para muito além da edificação física de um muro. Mas realmente, Neemias é alguém que é muito estudado, até no meio corporativo, como um exemplo de liderança. Porque ele move toda ali uma nação acerca dessa missão. E isso não é nada fácil, né? Você já tentou liderar um grupo de cinco, de dez pessoas? Imagina uma nação inteira acerca de uma missão, de algo que tem que ser executado. Isso realmente é uma missão bastante difícil, mas quando nós estamos debaixo da bênção, da direção de Deus, Deus torna possível e levanta todos os recursos necessários, sejam eles financeiros, sejam eles humanos, sejam recursos de qualquer natureza. E eu quero refletir aqui na trilha que se estabeleceu até chegar a esse momento em que Neemias, de fato, se desloca de onde ele está para cumprir essa missão. E eu vou fazer a leitura aqui rapidamente contigo dos versos de 1 a 4 do capítulo 1 de Neemias. E o texto diz o seguinte. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Kisleu, no ano vigésimo, estando eu na cidadela de Susã, veio Hanami, ou Anani, um de meus irmãos, e aqui deve ser irmão de sangue, mas é um compatriota, né? Com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província em grande miséria e desespero. Os muros de Jerusalém estão derribados e suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E aqui eu quero discorrer contigo, fazer uma reflexão acerca de quatro atitudes aqui, né? Que estabelece essa trilha, até que Neemias estabelece, até que Deus de verdade faz com que Neemias entre nesse plano de ação para a reconstrução dos muros e para poder juntar ali a nação acerca dessa atividade. Em primeiro lugar, ele, ao estar em contato com os seus irmãos, ele se importou. Ele quis saber qual era a situação, o que estava de fato acontecendo ali. E aqui eu creio que essa pergunta que ele faz para os céus, não parte de um lugar em que ele tinha completa ignorância de qual era a situação local. Muito provavelmente ele tinha noção do que estava acontecendo ali. Mas ele queria ter mais informações. Ele queria ter um diagnóstico preciso. Ele queria se aprofundar acerca do que estava acontecendo ali. Eu queria te provocar e me provocar também, nesse momento, diante desse desafio que nós temos aqui de preparação para a conferência, de estabelecer reinícios ou um grande reinício na nossa vida, se nós estamos também olhando para as nossas causas, para as nossas situações, para os nossos sofrimentos, para as nossas mazelas, para os nossos pecados, para os nossos erros. E, de fato, estamos investigando, estamos tomando consciência da real situação a qual nós nos encontramos. Muitas vezes nós ficamos alheias, né? Preferimos fingir que não está acontecendo. Não foi a postura de Neemias ali, diante da possibilidade de ter um aprofundamento, um diagnóstico, a informação precisa do que estava acontecendo. E eu quero te desafiar, também, nesse tempo de preparação, a ter essa mesma postura diante das suas causas, diante das suas lutas, diante das suas questões. A palavra de Deus diz e é a verdade, em João 8, 32. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A Bíblia, ela revela a verdade acerca de Deus, mas ela revela também as nossas verdades e, portanto, ela nos confronta, ela revela a nossa natureza. E, portanto, nós temos que, a partir desse lugar, sabermos qual é a nossa real condição para que possamos seguir no próximo passo. E aqui, a postura de Neemias foi, ele não se conformou diante da situação. Ele teve empatia. Ele realmente teve um encalço diante da notícia que ele recebeu ali. E aqui já é, né, uma postura que você vê que é de responsabilidade, que é de assumir verdadeiramente a causa. Não só investigar, mas de realmente, ali o texto diz, né, nós acabamos de ler ali, que ele lamentou, que ele chorou, que ele se assentou, ou seja, ele mudou a postura diante da tristeza, diante da dor que aquela verdade que lhe foi apresentada ali lhe trouxe. E como nós temos reagido diante das nossas questões? Né, diante dos nossos sofrimentos, diante das nossas lutas, diante dos nossos pecados. Temos nos conformado simplesmente, fingido que não está acontecendo? Note, ele estava longe. Ele podia simplesmente receber a notícia e falar, ok, que pena que isso está acontecendo, né? Mas não. Bom, ele realmente se importou, teve empatia e ele fez ali, mudou a postura dele diante da informação que ele recebeu naquele momento. Que nós também possamos ter essa postura e, ao investigarmos e descobrirmos, né, qual é a nossa situação, a luz da palavra, diante da direção do Espírito Santo, que nós possamos ter essa postura também de nos importarmos para haver um compromisso com a mudança. E a mudança vem a partir da próxima atitude que Neemias teve, que foi orar a Deus. Ele foi na fonte. Ele foi em quem verdadeiramente poderia incidir e fazer com que aquela situação fosse mudada. O texto diz que ele passou a orar e jejuar durante dias. E eu quero te desafiar também. Nesse tempo de preparação, eu tenho certeza que se você entrar nessa trilha, o Espírito Santo vai te levar a enxergar coisas que têm que ser consertadas, coisas que têm que ser reajustadas. E aqui eu quero chamar a atenção para o fato de que um reinício não significa também partir de um lugar que algo esteja completamente errado. Não, um reinício pode ser o atingimento de outro patamar, pode ser uma promoção, pode ser que Deus queira te elevar a um nível diferente. Mas para que você tenha o discernimento disso, primeiro é preciso que você investigue. Depois, ao descobrir qual é o propósito de Deus, que você tome uma postura, tome posição diante dessa situação. E é óbvio, você vai ter que se achegar a Deus, buscar a Ele em oração, em jejum. Entre num tempo de preparação para aquilo que Deus tem para realizar. E eu vou repetir aqui o que eu disse no início, na sua vida, durante esse período de conferência, para que Ele possa realizar através da sua vida, depois desse tempo, porque eu penso que Ele vai te dar muita instrumentalidade para que você possa cumprir o seu chamado, o seu propósito, o seu ministério de uma forma mais cabal, mais eficiente, mais proficiente, porque nós estamos vivendo, eu penso, os últimos segundos no Cairós, no Relógio de Deus, diante das evidências da vinda de Jesus. E nós temos que realmente nos tomar desse senso de urgência, de comunicar o Evangelho a tantos quantos o Senhor tem nos dado a oportunidade sem titubear, sem realmente deixar que as oportunidades passem. E o término, o fechamento dessa história é que Neemias alcança o favor de Deus. E toda aquela nação é abençoada a partir da postura, a partir do posicionamento de um só homem. É óbvio que ele influenciou outros tantos. E eu quero declarar essa verdade sobre a sua vida em nome de Jesus. A partir dessa trilha de se importar, de tomar um posicionamento e não se conformar. E a Bíblia diz, apóstolo Paulo, na Cartas Romanas, que nós não devemos nos conformar com esse mundo. Então que você também tome essa postura em nome de Jesus. Que você busque a Deus incessantemente, em oração, para ter as respostas corretas, para estar debaixo do direcionamento dele. E eu quero acrescentar a esse ponto a leitura da palavra também, que você possa estar a todo tempo se alimentando daquilo que vai trazer respostas, daquilo que vai te fortalecer. E eu tenho certeza que o tempo na conferência aqui esses dias vai ser algo incrível, um plus diante dessa trilha que está se estabelecendo. E o favor de Deus vai te alcançar. E a bênção de Deus vai te alcançar. E aquilo que Deus tem para realizar, através da sua vida, como foi na vida de Jeremias, vai se concretizar em nome de Jesus. Essa é a reflexão que o Espírito colocou no meu coração, para compartilhar com você, nessa trilha que nós estamos estabelecendo aqui, de preparação para ir à conferência 2024. E que isso possa trazer ânimo, motivação, alegria ao seu coração, para que você chegue nessa conferência. Eu vou usar mais uma vez um termo do início, com a expectativa elevadíssima, porque Deus vai, a despeito do nível que você estabeleceu da sua expectativa, te surpreender e entregar muito mais daquilo que você está esperando. Beijo no coração, que Deus te abençoe e amanhã tem mais, hein? Oito horas da manhã, esteja aqui para ouvir a próxima reflexão. E aí, gostou? Esse foi o nosso momento profético de hoje. Até o dia 29 de março, teremos esse tempo de segunda a sexta-feira, às oito horas, aqui no YouTube, como forma de preparação para ir à conferência 2024. A IAConferência acontece nos dias 2 a 5 de maio. Inscreva-se no aplicativo ou no site da IACchurch e esteja conosco.